Fala galera! Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Projeto Mundo. Me chamo Felipe e se você não tá entendendo nada porque desse visual é o dia que eu vou cortar o cabelo galera. É isso aí, é o dia que eu vou tirar o cabelo da nuca, galera. É verdade. Tá chegando na nuca, quase juntando com as costas, descendo, enrolando quase com os cabelos. Eita, maravilha. Vamos lá cortar o cabelo então. Vamos lá na barbariaria do Luan galera. Vou deixar pra vocês aqui o Instagram deles, Luan Fernandes. Meu, pode ir lá, só corta o cabelo com o Luan. Meu, dá um talento legal. E não tem a mínima ideia do que eu vou fazer hoje. Vamos ver o que a gente vai fazer lá, vocês vão acompanhar junto a nossa trajetória até lá. E se liga nesse vídeo aí que tá bem da hora aí. Mas antes de ir pra lá galera, tenho que dar uma notícia pra vocês. Vocês sabem o Max, o gatinho que a gente tem aqui, que é o Frajolinha? Ai meu Deus, vou ver se eu mostro pra vocês aqui pessoal. Aqui ó, essa pessoa aqui ó. Deixa eu ver se é você. Não, essa é a Gigi. Olha lá quem tá lá no fundo. É aquele ali que eu chamava de Max, pessoal. Max. Sabe como que, sabe o que que eu descobri essa semana? Vamos levar pra castrar, imagina. Não é pessoal, não é macho, é fêmea. Meu, que sensação estranha. Depois de achar que ele era um machinho, ter chamado, ter dado o nome de Max né. E tipo, meio diferenciado ele dos outros né. Que é macho e as outras sou fêmea. Meu, não consigo me adaptar ainda a chamar ele de outro nome. E aí eu falei, meu, que nome que eu vou dar né. Tô pensando aqui. Aí tem que ser alguma coisa com o Má meu, pelo menos pra não ficar tão longe né meu. Aí eu pensei em chamar de Maia. Então, me chamar de Maia ou de Mia. Mas Mia, não sei né. Ficou meio assim, melhor Maia. Eu achei até agora. Então, até então eu tô com o nome de Maia. Mas toda vez que eu olho assim pra ela assim, é tipo, eu vejo ele, tá ligado? Eu sei. Lindo o Max, mó figura mano. Ai cara, mó estranho, uma situação estranha. Não sei da onde eu achei ali a bolinha, as bolinhas e o, e o Priquito dele velho. Não sei onde que eu achei ali o, o Bilalzinho dele e as duas bolinhas. Mas isso era um cinco. Eu acertei quatro então né, errei um. Porque ali na região, a gente tem bastante pelinho preto ali. Então meio que, tudo muito camuflado. Ai mano, achei um barato né, foi isso. Mas tá bom então, vamos lá aqui. A bruxa tá aqui e o Lula tá esperando nós pra acordar essa bruxa. Tchau. 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 mais leve eu tô. Valeu, Luan! Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho